As forças israelenses intensificaram nesta quinta-feira os ataques contra a principal cidade do Sul e outras áreas do centro da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde palestino anunciou mais de 21 mil pessoas mortas em 11 semanas de guerra. Os bombardeios contínuos e a expansão das operações acontecem no momento em que a Organização Mundial da Saúde alerta que a população de Gaza está em grave perigo. O porta-voz israelense Daniel Agari afirmou na quarta-feira que os ataques contra um campo de refugiados no centro de Gaza entraram no terceiro dia. Uma brigada adicional também foi enviada à cidade de Ken Yunis, no sul do território, que virou um recente foco de combates urbanos. A pressão por uma trégua aumentou depois que o presidente francês Emmanuel Macron insistiu em uma conversa telefônica com o premier israelense Benjamin Netanyahu na necessidade de trabalhar para alcançar um cessar-fogo duradouro. A guerra também aumentou o temor de um conflito regional, com ataques frequentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano, assim como ataques dos rebeldes Utes, do Iêmen, contra os navios no Mar Vermelho, em solidariedade com Hamas. A violência explodiu também na Cisjordânia ocupada, com mais de 310 palestinos mortos por soldados ou colonos israelenses desde 7 de outubro. Uma operação israelense em um campo de refugiados no norte da Cisjordânia matou seis pessoas na última quarta.